Fiori Alves, a mais nova sofrência, dois paredões, vamos se apaixonar Eu, sem nem entender como foi, que eu, peguei pisar e nós dois, dois Mas vou te deixar pra depois, depois Me impede pra ficar, mas eu já vou indo embora Sentei pra perder, bebê, já passou da hora que Tu não presta mais pra mim Me impede pra ficar, mas eu já vou indo embora Sentei pra perder, bebê, já passou da hora que Tu não presta mais pra mim Tu não presta mais pra mim Louca, linda de se ver lá, lá, mas bem melhor sem roupa Tentando esconder qual o poder dessa garota E aí, pra acabar com a postura do pai Me impede pra ficar, mas eu já vou indo embora Sentei pra perder, bebê, já passou da hora que Tu não presta mais pra mim Tu não presta mais pra mim Fiori Alves, a mais nova sofrência, dois paredões Chama Mag Studio, gravando tudo, hein? Eu, sei nem entender como foi Que eu, peguei pensando em nós dois, dois Mas vou te deixar pra depois, depois Me impede pra ficar, mas eu já vou indo embora Sentei pra perder, bebê, já passou da hora que Tu não presta mais pra mim Tu não presta mais pra mim Me impede pra ficar, mas eu já vou indo embora Sentei pra perder, bebê, já passou da hora que Tu não presta mais pra mim Tu não presta mais pra mim Louca, linda de se ver lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota E aí, pra acabar com a postura do pai No pai Me impede pra ficar, mas eu já vou indo embora Sentei pra perder, bebê, já passou da hora que Tu não presta mais pra mim Tu não presta mais pra mim Me impede pra ficar, mas eu já vou indo embora Sentei pra perder, bebê, já passou da hora que Tu não presta mais pra mim Tu não presta mais pra mim Desculpa eu te dizer, bebê Mas você não presta mais pra mim Yuri Alves, a mais nova sofrência Dois paredões Yuri Alves, a mais nova sofrência Dois paredões Vamos se apaixonar Chama Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter E te quero ao meu lado, eu sei E minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu Não quero mais Essa vida de farra Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter E te quero ao meu lado, eu sei E minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu Não quero mais Essa vida de farra Tô precisando de tango Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tango Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Yuri Alves, a mais nova sofrência Dois paredões Oh bem, eu não quero mais revoada Eu só quero um benguzinho Um amorzinho Chama Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter E te quero ao meu lado, eu sei E minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu Não quero mais Essa vida de farra Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter E te quero ao meu lado, eu sei E minha fama não é boa E o povo me chama de beijo safado Mas eu Não quero mais Essa vida de farra Tô precisando de tango Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tango Não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você E o Alves, a mais nova sofrência Dois paredões E o Alves, a mais nova sofrência Dois paredões Ele está com você Mais feliz você nunca vai ser Amar você é bom demais Mas ele não é capaz De viver só com você Ele tem mais de 20 mulheres Estão só você, baby Olha o celular dele Na verdade, ele nem deixa pegar, hein? Todo fim de semana, só sai com os amigos E deixa você sozinho em casa Já são três horas da manhã Você liga e ele não atende Então deixa de sofrer Então deixa de sofrer Então deixa de sofrer Você amou ele demais Você amou ele demais Você amou ele demais Ele está com você Mais feliz você nunca vai ser Amar você é bom demais Amar você é bom demais Mas ele não é capaz De viver só com você Ele tem mais de 20 mulheres Não só você, baby Olha o celular dele Na verdade, ele nem deixa pegar, hein? Todo fim de semana, só sai com os amigos E lhe deixa sozinho em casa Já são três horas da manhã Você liga e ele não atende Então deixa de sofrer Então deixa de sofrer Então deixa de sofrer Vida, Buna, sem 10 Estourou mais um Você amou ele demais Você amou ele demais Magistúdio Lidro de mais Lidro de mais E o Real A mais nova sofrência Dois paredões Um erro cometido Mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá Naquele bar Colocaram a boca na sabuca Que te obrigada E já eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado Desplanejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sair E o Real A mais nova sofrência Dos paredões Mag Estúdio Gravando tudo, hein Alô, paredão, funeplan Tamo junto, hein Ninguém foi lá Naquele bar Colocaram a boca Na sua boca E te obrigaram E já eu não tava lá Na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado Desplanejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espiga De uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes que eu deixava sair Vamos se apaixonar Não entrou demais Então quem sabe que já terminou Mas pra você o meu status Vai tá sempre disponível Você faz de outro nível Essa semana já me ligou Tava doidinha pra fazer amor E eu não pego fogo Sempre que ligar eu vou de novo Quando der vontade Bater a saudade Chama eu Chama eu Chama eu Quando der vontade Bater a saudade Chama eu Chama eu O love da sua cama Mas sempre vai ser eu Lindo de mano Alô torre vigarista Torre do rato Rôs e vindo Torre bancadinha Torre babadão Torre Uri Alves Que é sucesso E todos sabem que já terminou Mas pra você o meu status Vai tá sempre disponível Você faz de outro nível Essa semana já me ligou Tava doidinha pra fazer amor E eu não pego fogo Sempre que ligar eu vou de novo Quando der vontade Bater a saudade Chama eu Chama eu Itabuna, c10 Estourou, mais um Quando der vontade Bater a saudade Chama eu Chama eu Quando der vontade Bater a saudade Chama eu Chama eu O love da sua cama Sempre vai ser eu Lindo de paz Vamos se apaixonar E o leão Vamos se apaixonar Não tem mais dessas palavras De carinho pra me agradar Nem me vem com esse discurso Que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo O que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi pra você Agora digo não Não tem mais meu amor Não tem mais meu calor Tô caindo fora Acabou Itabuna, c10 Estourou, mais um Cansei de sofrer De só te amar E nunca ser amado Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei Para a pessoa errada Não tem mais dessas palavras De carinhos pra me agradar Nem me vem com esse discurso Que comigo não vai mais colar Sei que sempre fui só um brinquedo Que você teve nas mãos Só que agora eu aprendi E pra você agora digo não Não tem mais meu amor Não tem mais meu calor Tô caindo fora Acabou Cansei de você Cansei de sofrer De só te amar E nunca ser amado Cansei de você Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei Para a pessoa errada Cansei de você Cansei de sofrer De só te amar E nunca ser amado Cansei de você Cansei de sofrer Eu me entreguei para a pessoa errada Ibre Alves, a mais nova sofrência Dois paredões Aua, vai cá, fábrica de reforço Tamo junto, meu brother Mil reais Dentro de mais Fale que a vida de sofrer Te faça feliz Tomare que você encontre o cara Que tu sempre quis Tomare que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomare que você não quebra a cara E queria voltar Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar E eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer Minha cama e ela não vai te querer Boa sorte pra você Itabu na C3 E o tabu na C3 Estourou Estou feliz Estou feliz Tomare que você encontre o cara Que tu sempre quis Tomare que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomare que você não quebra a cara Tomare que você não quebra a saudade Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar E eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer Minha cama e ela não vai te querer Boa sorte pra você Eu tô docendo por você Dentro de mais Os seus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embraçar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Que eu não vou voltar Até escuta a sua vida Eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro E vou gritar pro povo Vem acabar essa noite Itabuna, C10 Estourou mais um Zona Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Essa noite, essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Zona Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Chama que é sucesso Hoje eu tô na pista e a culpa é sua Não deu amor em casa Tem que ter amor na rua Você foi diferente Você foi ausente Agora eu tô curtindo Um patinado polo e dance Bill e Alves Que diga que diga que eu não vou voltar Que diga que eu não vou voltar A questão da sua vida Eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro E vou gritar pro povo Chama Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Zona Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Hoje eu tô na pista e a culpa é sua Não deu amor em casa Tem que ter amor na rua Você foi diferente Você foi ausente Agora eu tô curtindo Quase me nada Vem acabar essa noite Oh, tem que acabar essa noite Zona, tem que acabar essa noite Oh, tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Tem que acabar essa noite Oh, tem que acabar essa noite Zona, tem que acabar essa noite Oh, tem que acabar essa noite Que une a gente não separa Eu sou seu fogo e você é minha praça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois Pois o meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Deu de um meu Chama! Itabuna, CDs, estourou mais... E o Real, há mais novas sofrências O que une a gente não separa Eu sou seu fogo e você é minha praça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Oh, lindo demais A mão não jogue fora Toda a nossa história Chega aqui mais perto E diz que não vai embora, que não vai embora Amor, não jogue fora toda a nossa história Chega aqui mais perto e diz que não vai embora Que não vai embora E reuniões, a mais nova sofrência dos paredores Marca o estúdio, gravando tudo, hein? Amor, isso é direito, não jogue nossa história fora Vamos se apaixonar Não precisa mais chorar Fingir que é feliz Eu sei, não sou um homem Quem gostaria, tudo bem Eu vejo em teu olhar Que não te fiz feliz Olha a solidão me cala E eu não vivo sem você Amor, não jogue fora toda a nossa história Chega aqui mais perto e diz que não vai embora Que não vai embora Amor, não jogue fora toda a nossa história Chega aqui mais perto e diz que não vai embora Que não vai embora Você sempre me falou Que há dois lados, uma história E que o nosso amor ficou Que dói demais Que dói demais O meu coração Sofre demais Sofre demais Não diga não Vamos se apaixonar E o meu coração E o meu coração A mais nova sofrência Os paredões E o meu coração E o meu coração Olha o meu coração E o meu coração Não jogue nossa história fora Não precisa mais chorar Fingir que é feliz Fingir que é feliz Eu sei, não sou um homem Que gostaria, tudo bem Eu vejo em teu olhar Que não te fiz feliz Olha a solidão me cala E eu não vivo sem você Amor, não jogue fora toda a nossa história Chega aqui mais perto e diz que não vai embora Que não vai embora Amor, não jogue fora toda a nossa história Chega aqui mais perto e diz que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Você sempre me falou Que há dois lados uma história E que o nosso amor ficou Pra sempre na memória Que dói demais O meu coração Sofri demais E não diga não Que dói demais O meu coração Sofri demais Sofri demais E não diga não E não E não E não Por se apaixonar Amor, não jogue fora toda a nossa história Chega aqui mais perto e diz que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor, não jogue fora toda a nossa história Chega aqui mais perto e diz que não vai embora Que não vai embora E o meu coração E o meu coração Chama-me Música Cama-me a sua frente 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 E o meu coração E o meu coração E o meu coração Que não vai embora Como se apaixonar Como se apaixonar O outro mas lembra você Eu nem me lembro o seu nome Mas tá salvo aqui, mas tô Eu perdi o seu telefone Tento te esquecer, mas tô Como vou te achar, não sei Mas não vai ser a primeira vez Te juro que tentei O outro faz lembrar você Então eu não vou mais me porra, me inundir com o seu alô Não vou mais me deixar me levar pelo seu caô Me chama, me engana, faz drama Na manhã, no final, me chama de amor Me chama, me engana, faz drama Na manhã, no final, me chama de amor Tudo faz lembrar você Eu nem me lembro o seu nome Mas tá salvo aqui, mas não Eu perdi o seu telefone Eu tento te esquecer, mas tô Como vou te achar, não sei Mas não vai ser a primeira vez Estourou mais um Te juro que tentei O outro faz lembrar você Então eu não vou mais me porra, me inundir com o seu alô Não vou mais me deixar me levar pelo seu caô Me chama, me engana, faz drama Na manhã, no final, me chama de amor Me chama, me engana, faz drama Na manhã, no final, me chama de amor Me chama, me engana, faz drama Na manhã, no final, me chama de amor Dentro de mais, tudo faz lembrar você Falhei contigo, eu assumo Se for embora, eu entendo Mas tenho tanto amor Que do meio sem planos Preciso ouvir Ouvi quem dá me quer Senti quem dá me quer E não foi dessa vez e não acabou E todos falam de ti De como eu fui um louco Que te perdi por tão pouco E eu Já não sei mais Aonde tu estás Estourou mais um Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Aonde tu estás Preciso te ouvir Pra onde cê for É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou E eu vou com esse E o que na sua cabeça Tem outro Cê sabe que eu fico louco Se souber que mais alguém tá dormindo aí Você sabe que eu te amo E não tem espaço pra ninguém Eu não acho certo o que eu fiz Mas preciso de ti Preciso ouvir Ouvi quem dá me ama Senti quem dá me quer E não foi dessa vez e não acabou Todos falam de ti De como eu fui um louco Que te perdi por tão pouco E eu Já não sei mais Aonde tu estás Tudo se foi A saudade, a saudade, a saudade dói Aonde tu estás Aonde tu estás Preciso te ouvir Tudo se foi É pra lá, é pra lá, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Rio de Alves A mais nova sofrência Dos paredões Chama Alô P.K. Elite Alô P.K. Beleleiro Alô John Ford Tamo junto, hein Fui A mais nova sofrência A mais nova sofrência Vem A mais nova sofrência É pra lá que eu vou E pra lá que eu vou Muita sofrência O que é isso?